Hoje você chorou, mas chegou até aqui Só Deus sabe o que passou Quantas noites sem dormir No silêncio do seu quarto De joelhos aclamar Coração apertado Até pensou em parar Mas Deus está olhando pra você Escute agora o que vou dizer Ele sempre esteve e sempre estará contigo Não pare de adorar Deus faz o impossível Quando você aclama Ele vem andando E a cada passo dele cadeias vão quebrando Enquanto você louva Ele vem trazendo O baus amor que sara e acalma o véu Se você adora Ele não resiste Abre o céu e eleva o seu coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dele aqui neste lugar Quando você clama Ele vem andando E a cada passo dele cadeias vão quebrando Enquanto você louva Ele vem trazendo O baus amor que sara e acalma o véu Se você adora Ele não resiste Abre o céu e eleva o seu coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dele aqui neste lugar Sinta a glória dele Vem glória a ele A glória é dele Quem te guarda é ele O poder é dele Quem te abençoa é ele 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 Mas Deus estava olhando pra você Escute agora o que vou dizer Ele sempre esteve e sempre estará contigo Não pare de adorar, Deus faz o impossível Quando você calma, Ele vem andando E a cada passo, Ele e cadeias vão quebrando Enquanto você louva, Ele vem trazendo O paus amor que sara e a calma velha Se você adora, Ele não resiste Abre o céu e eleva seu coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dEle, quem vai julgar Sinta a glória dEle, quem glória é só Ele A glória é dEle, quem te engorda é Ele O poder é dEle, quem chora é só Ele Quem faz tudo é Ele, Ele é Cristo Sinta a glória dEle, quem glória é só Ele A glória é dEle, quem te engorda é Ele O poder é dEle, quem chora é só Ele Quem faz tudo é Ele Que está... A glória é dEle, quem te engorda é Ele A glória é dEle, quem te engorda é Ele A glória é dEle, quem te engorda é Ele Eu não tenho mais saída A glória é dEle, quem te engorda é Ele Chegou ao fim a minha vida Não tenho solução Perdi todos os meus amigos Tô me sentindo sozinho na escuridão Era assim que eu pensava Quando de repente Deus estendeu sua mão E me disse, vem meu filho Sou teu pai, teu amigo Deixa tudo em minha mão Eu vou te dar vitória Não desesperes, filho meu Não te assombre, sou teu Deus Se não puderes caminhar Eu te carrego no colo Se a luta vem, não chores não Por te pelejo um batalhão Eu mandei um anjo te entregar A vitória na mão Eu me via derrotado Quando de repente Deus estendeu sua mão E me disse, vem meu filho Sou teu pai, teu amigo Deixa tudo em minha mão Eu vou te dar vitória Não desesperes, filho meu Não te assombre, sou teu Deus Se não puderes caminhar Eu te carrego no colo Se a luta vem, não chores não Por te pelejo um batalhão Eu mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Mandei um anjo te entregar A vitória na mão Senhor, se Tu me chamar, eu vou. Senhor, se for possível, eu sofrer. Por Ti, veis-me aqui, não vou medir. Tenho uma circunstância para Te adorar. Preciso sentir Teu abraço. Preciso sentir Teu calor. Preciso ouvir Tua voz dentro do meu coração. Senhor, se Tu me chamar, eu vou. Preciso sentir Teu abraço. Preciso sentir Teu calor. Preciso ouvir Tua voz dentro do meu coração. Senhor, se Tu me chamar, eu vou. Senhor, se Tu me chamar, eu vou. Senhor, se Tu me chamar. Senhor, se Tu me chamar. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso. Senhor, se Tu me chamar, eu vou. Senhor, se Tu me chamar, eu vou. Senhor, se Tu me chamar, eu vou. andez-me junto ao Senhor. João, se tu me chamar, eu vou. Senhor, se Tu me chamar, eu vou. Senhor, se Tu me chamar, eu vou. Senhor, Se Tu eu chamar do incarnado. Senhor, esteu amor vivo com Deus. Jesus Todo-Poderoso. Digno Digno Para sempre Deus Todo poderoso Que era Que é Que te brilhar Que te brilhar Dephe quando te brilhar Deixa eu ver Se euaper Que te brilhar Que nos brilhar Que te brilhar Dephe quando te brilhar Dephe quando te invitar Que te brilhar Dephe quando te brilhar Amém. Onde você vai parar com esta solidão? Em seu rosto transparece a dor do coração. Como prisioneiro triste disfarçando em livre. Caminhando em toda pressa sem ter onde ir. Chora assim que alguém te vê e isso é natural. De alguém que desprezou a paz e veio temporal. Tu dizes não tem mais remédio pra curar meu tédio. Com tudo há uma esperança, tu podes ser livre. Entrego a tua vida a Cristo e serás livre. Contigo faz uma aliança, tu nasce tal como criança e serás livre. 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 Liar. Livre. 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 Pra curar meu tédio Com tudo há uma esperança Tu podes ser livre Livre, livre, livre Hoje eu sou livre Entregue a tua vida a Cristo E serás livre Contigo faço uma aliança Tu nasce tal como criança E serás livre Livre Hoje eu sou livre Entregue a tua vida a Cristo É ser livre Amém Quando eu sou livre Onde você vai parar Com esta solidão Em seu rosto Transparece a dor do coração Como prisioneiro triste Disfarçando em livre Caminhando em toda pressa Sem ter onde Chora sem que alguém te ver E isso é natural De alguém que desprezou a paz E veio temporal Tu dizes não tem mais remédio Pra curar Meu tédio Com tudo há uma esperança Tu podes ser livre Livre, livre, livre Entrega tua vida a Cristo E serás livre Contigo faz uma aliança Tu nasce tal como criança E serás livre Livre, livre Livre Tu chora sem que alguém te ver Tu choras sem que alguém te ver E isso é natural De alguém que desprezou a paz E veio temporal Tu dizes não tem mais remédio Pra curar Pra curar meu tédio Com tudo há uma esperança Com tudo há uma esperança Contigo faz uma aliança Contigo faz uma aliança Tu nasce tal como criança E serás livre E serás livre 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 Hoje sou livre Livre, livre, livre Eu sou livre 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 7 A CIDADE NO BRASIL Eu posso dizer com convicção Meu Deus é fiel Eu posso falar sem medo de errar Meu Deus é fiel Com as suas promessas Age na hora certa Meu Deus é fiel Acha o que houver Eu continuo dizendo Que o meu Deus é fiel Meu Deus é fiel Não falha jamais Não me deixa só Socorro me traz Se alguém me despreza Ele diz não temas Contigo estou Meu Deus é fiel Meu Deus é fiel Minha fortaleza Em todas batalhas É minha defesa Ele por mim beleza E me faz vencedor Porque Deus é fiel Quando estou chorando Quando estou chorando Ele me enxuga Meu Deus é fiel Se dentro da guerra Ele luta por mim Meu Deus é fiel Se a tristeza me encerra Ele vem e me alegra Meu Deus é fiel Se as ondas me cercam Ele fala que é da ti Porque Deus é fiel Meu Deus é fiel Não falha jamais Não falha jamais Não me deixa só Socorro me traz Se alguém me despreza Ele diz não tema Contigo estou Meu Deus é fiel Minha fortaleza Em todas batalhas É minha defesa Ele por mim beleza E me faz vencedor Porque Deus é fiel Meu Deus é fiel Meu Deus é fiel É o Deus do impossível Meu Deus é fiel Ele humilha e exalta Ele fé e ele sara Meu Deus é fiel Ele é soberano E as em tudo Porque Deus é fiel Meu Deus é fiel Aqui é disse irmão Tua vitória é certa Porque Deus é fiel Porque Deus é fiel Meu Deus é fiel Não falha jamais Não me deixa só Socorro me traz Se alguém me despreza Ele diz não tema Contigo estou Meu Deus é fiel Meu Deus é fiel Minha fortaleza Em todas batalhas É minha defesa Ele por mim beleza E me faz vencedor Porque Deus é fiel Meu Deus é fiel Não me canso em dizer Meu Deus é fiel Não há que lhe impeça O seu trabalhar Meu Deus é fiel Se o inimigo nos cerca Lançando suas setas Meu Deus é fiel Vai satã recuar Pra o seu povo marchar Porque Deus é fiel Meu Deus é fiel Meu Deus é fiel Não falha jamais Não me deixa só Socorro me traz Se alguém me despreza Ele diz não temas Contigo estou Meu Deus é fiel Minha fortaleza Minha fortaleza Em todas batalhas É minha defesa Ele por mim beleza E me faz vencedor Porque Deus é fiel Deus é fiel Que Deus é fiel Que Deus é fiel Pai, me dá disposição para aprender de ti, me dá disposição pra mergulhar no mar da oração, mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender, com suprema exatidão, o que quer de mim. Entra na presença, entra na presença. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Re novo, o que eu quero é re novo, pra te sentir de novo, de novo. Re novo, vai recebendo aí, o que eu quero é re novo, pra ter o brilho no rosto, de novo. Re novo, pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender. O que eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender, com suprema exatidão, o que quer de mim. Diga comigo, eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Diga eu não vim aqui, eu não vim aqui pedir, pedir. Eu vim dar, eu vim dar, Senhor, eu vim dar o meu louvor, eu vim dar a minha adoração, eu vim dar a minha gratidão, Senhor. Re novo, o que eu quero é re novo, pra te sentir de novo. De novo, re novo. Re novo, quem quer, o que eu quero é re novo, pra ter o brilho no rosto. Re novo, levanta a mão dele agora, levanta a mão dela agora, Deus. Quando tiver a mão levantada agora, papai, renova a esperança, renova a unção, renova a força, renova a autoridade, renova o amor, renova o paciente. Recebe agora, recebe agora, recebe agora, você pode se soltar e adorar, você pode se soltar e adorar, se solte, adore, se solte. Recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe, recebe, recebe. Aproveita, aproveita Rio de Janeiro Recebe Renan Se tiver profecia entregue Se tiver profecia entregue Toca em mim Toca em mim Nem mais um passo darei Nada farei sem ti E toca em mim Toca em mim Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Diga Toca em mim Diga Toca E toca em mim Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca 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 Jesus Toca na boca agora Limpe essa boca Limpe esse ouvido Jesus Limpe esse coração agora 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 Toca, toca, toca Tem renovo na casa Tem renovo na casa Tem renovo, tem renovo, tem renovo Tem renovo, tem renovo, tem renovo Cadê os profetas? Cadê os profetas? Cadê, cadê, cadê? Eu não vim aqui Eu já vim aqui Se prepara Pra voltar com tudo Você vai pregar melhor do que você já pregava Você vai cantar melhor do que já cantava Você vai fazer o que você faz Melhor do que você já fazia Se prepara 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 Amém.